BBC Lê O Mistério de Meninas Sobreviventes do Holocausto Solucionado Após 84 Anos Reportagem de Joe Lonsdale e Jane Downs da BBC Radio Newcastle Publicada pela BBC News Brasil em 3 de julho de 2023 Lida por Silvia Saleck Esta foto de três meninas judias que fugiram da Alemanha nazista Se tornou uma imagem icônica, aparecendo em museus, exposições e publicações Foi tirada na estação de Liverpool Street, em Londres Mas por mais de 80 anos, a identidade das meninas foi considerada um mistério Não mais Inga não se lembra da foto sendo tirada E por décadas nem sequer sabia da sua existência Aos cinco anos, ela deixou a casa da família em Breslau, na Alemanha Agora Wroclaw, Polônia Ela estava acompanhada da irmã Ruth, de 10 anos A mãe e a irmã mais nova ficaram para trás E foram assassinadas em Auschwitz Só quando estava aposentada que Inga percebeu que ela e Ruth, falecida em 2015, haviam sido imortalizadas para sempre como ícones do Holocausto e do Kindertransport A operação humanitária que resgatou crianças judias da Alemanha nazista em 1939 Ela viu a foto em Never Again, um livro do historiador Martin Gilbert Foi uma grande surpresa Diz Inge, cujo sobrenome de solteira era Adamette Ele tinha colocado apenas três garotinhas na legenda da foto Então eu escrevi para ele e disse que estávamos vivíssimas As pessoas dizem que na imagem eu pareço com a Shirley Temple E eu não sei por que eu estava sorrindo na foto Disse E a Ruth, ela estava muito abalada E não sei quem é a terceira garota com a boneca Nunca soube quem ela era Completa Inga A menina com a boneca era, na verdade, Hannah Kohn, de 10 anos Que havia chegado a Londres no mesmo trem das duas irmãs Acompanhada do irmão gêmeo, Hans, que viria a se chamar Gerald Hannah e Hans vinham da cidade de Halle, na Alemanha A perna da calça de Hans pode ser vista no negativo de vidro original da foto Assim como Inga e Ruth, Hannah não tinha lembrança da foto sendo tirada Embora se recordasse da viagem e da boneca Ela morreu em 2018, mas falou sobre suas experiências em entrevista à Universidade de Londres Me lembro de passar pela Holanda e de senhoras gentis nos dando pães doces e limonadas Contou Chegamos à estação de Liverpool Street, vindos da cidade costeira de Harwich E lembro que os assentos eram estofados, não eram assentos de madeira E fiquei muito preocupada de que pudéssemos estar na primeira classe por engano Contou Também estava preocupada por estarmos indo para Liverpool Street Porque pensei que estávamos indo para Londres e Liverpool ficava em outro lugar Mas chegamos a esse grande saguão Eu estava segurando uma boneca que chamei de Evelyn Acrescentou Hannah tomou conhecimento da foto pela primeira vez Quando seu irmão viu a imagem em uma exposição na biblioteca de Camden, em Londres Para marcar o 50º aniversário do Kinder Transport Debbie e Helen Singer, filhas gêmeas de Hannah Contam que a mãe sempre teve muita curiosidade sobre as outras duas meninas da foto Quando vimos a foto em que ela estava lá sentada de trança com a boneca Ela dizia Me pergunto quem são as outras duas meninas Diz Debbie Até que em janeiro deste ano Mais de 80 anos após a foto ter sido tirada As filhas de Hannah descobriram a resposta Ao se depararem com uma série de áudio da BBC A série chamada The Girls A Holocaust Safe House Contava a história esquecida de um albergue Onde Inga, cujo sobrenome de casada é Hamilton E Ruth haviam passado parte da guerra Era o Dia Internacional da Memória do Holocausto, em 27 de janeiro E uma amiga me enviou o link para a notícia no site da BBC Conta a outra filha, Helen Pensei, por que ela está me enviando este link? Rolei a página para baixo e vi a foto com minha mãe E os nomes das outras duas meninas Ruth e Inga Ficamos muito empolgadas Mandei uma mensagem para Debbie e disse Encontramos as meninas Em abril, Inga finalmente conheceu as filhas de Hannah No Imperial War Museum em Londres Onde a fotografia está exposta há mais de 20 anos Para saber mais sobre suas famílias E o que aconteceu depois que a foto foi tirada Inga é uma pessoa especial em nossas vidas Afirma Debbie Acho que mamãe estaria muito orgulhosa da gente Ela sempre falava sobre aquelas duas garotinhas E esse encontro teria sido muito importante para ela Mas e o fotógrafo? Sabemos pelos registros mantidos pelos arquivos da Getty Que o nome dele era Stevenson E que ele trabalhava para a Topical Press Agency Que empregava mais de mil fotógrafos Fornecendo imagens para jornais A agenda na qual os trabalhos dos fotógrafos Eram registrados Mostra em 5 de julho de 1939 A seguinte anotação Três crianças pequenas Esperando na estação de Liverpool Street Com o nome do fotógrafo Stevenson na margem Não podemos afirmar com certeza Mas é possível que ele fosse um escocês Chamado John F. Stevenson Que ficou famoso por ser o coautor Da conhecida canção escocesa Dear Old Glasgow Tune Na década de 1930 A Topical Agency Tinha um endereço dele em Glasgow, na Escócia Com a ajuda do cartório escocês De registros públicos Localizamos sua família Por meio de endereços e incertidões De nascimento e óbito O neto dele, jornalista Gordon Stevenson Ficou fascinado pela história De que seu avô Teve uma carreira como fotógrafo De imprensa freelancer No final dos anos 1930 Sabíamos que ele havia tirado fotos Durante toda a vida E temos muitas fotos dele Diz Gordon Sabíamos que essa era uma grande parte Da vida do meu avô Mas isso só em seus últimos anos Então essa revelação De uma carreira bastante eclética No final dos anos 1930 Foi um choque completo Mas fabuloso Completou A fotografia foi publicada No jornal britânico News Chronicle Um dia após ter sido tirada E foi usada esporadicamente Até a era digital Quando apareceu com cada vez mais frequência Em jornais e em exposições E durante uma visita de Debbie E Helen Singer A agência Getty Atualizou seus arquivos Para que a legenda Que acompanha a foto Forneça os nomes Das três meninas Me sinto bastante emocionada Porque o nome da nossa mãe E o lugar de onde ela veio Agora estão anexados A essa fotografia Junto com a Inga E a Ruth Ou seja Não são mais crianças Sem nome Afirma Debbie Helen concorda Estas não eram apenas Três garotinhas Eram pessoas Que tinham nomes E vidas que importavam Elas mereciam ser identificadas E achamos que nossa mãe Teria ficado muito feliz Inga Agora com 89 anos Esperou mais de 80 anos Para saber o nome da menina Que gentilmente Compartilhou sua boneca Com ela Esta foto Tem uma longa trajetória Afirma Parece atrair as pessoas Você ouviu a reportagem O mistério de meninas Sobreviventes do holocausto Solucionado após 84 anos Publicada pela BBC News Brasil Em 3 de julho de 2023 Feche